e olha só hoje eu tô trazendo dois aplicativos lançamentos para a gente poder ganhar dinheiro e olha só o vídeo tá sensacional porque o primeiro aplicativo você vai ganhar dinheiro apenas assistindo vídeos porém você tem que prestar atenção porque o saque dele é um pouquinho diferente e o segundo aplicativo você vai ganhar dinheiro jogando e se divertindo e o melhor de tudo você vai ganhar dinheiro por cada minuto jogado e você não precisa baixar os jogos no seu celular eu vou explicar todo passo a passo então assista o vídeo até o final para não ficar com nenhuma dúvida Beleza então esse daqui é o primeiro aplicativo de hoje primeira coisa que você precisa fazer é um cadastro você vai clicar no botãozinho que tá ali embaixo tá vendo tá escrito não possui uma conta cadastro isso é só você clicar aqui ele vai direcionar você aqui para a página do cadastro tá e aqui você vai preencher o seu nome seu e-mail sua senha confirma assim embaixo e marca aqui que você aceita os termos de uso do aplicativo e aqui pessoal Olha só eles vão mandar para vocês aí um e-mail tá para vocês poderem confirmar ele tá falando aqui que pode levar alguns minutos para você chegar na sua caixa de entrada se você não encontrar verificar a caixa de spam então presta atenção aí na hora que você colocar o e-mail para poder cadastrar inclusive o meu já até chegou aqui ó e eu vou lá clicar no link azul que eles me mandaram para poder confirmar a conta pronto pessoal já criei a conta já tô dentro do aplicativo aqui ele explica como é que você vai ganhar dinheiro então presta atenção aqui agora mas antes ó por favor já vai deixando o likezão aí para fortalecer o canal tá tô trazendo dois aplicativos para você ganhar dinheiro apenas usando o seu celular aplicativos gratuitos então aperta o dedão no leque aí vão bater a metinha de 1600 likes nesse vídeo fechou se você não sou você não por aqui se inscreve no canal clica no botão vermelho que tá aqui embaixo para você se inscrever e ativa o Sininho do lado direito com todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo todo dia tem vídeo novo com diferentes aplicativos para você poder tá faturando aquela renda extra então se inscreve aí beleza e me segue também lá no meu Instagram galera tô ensinando o pessoal a ganhar dinheiro de uma outra forma com outros aplicativos vou colocar o print aqui ó de um lucro que eu tive de um aplicativo em um único dia então ó me segue lá acompanha os Stories porque se você não me segue no Instagram você tá perdendo dinheiro tá tô aqui pessoal que a gente vai fazer vamos clicar no botão começar só que antes a gente vai ler isso daqui ó antes de começar vamos explicar para você como funciona seus ganhos presta atenção você vai receber uma porcentagem da meta atingida de acordo com a quantidade de anúncios que você visualizar então quanto mais anúncios você assiste mais dinheiro você ganha por exemplo a meta é de $100 ou seja mais de 500 reais que o aplicativo por completo tem que gerar aqui tem que ganhar Beleza e para atingir a meta foi preciso visualizar 10 mil anúncios a digo vou ter que assistir 10 mil anúncio não é todo mundo que tá usando o aplicativo e você sozinho visualizou mil anúncios então você vai receber 10 porcento do valor da meta ou seja 10 dólares deu para entender que você né porque ele tá falando todos os usuários irão contribuir para que essa meta seja atingida ou seja quanto mais pessoas participar mais rápido você vai ganhar então indica o aplicativo para seus amigos para que eles possam ganhar também então vamos clicar aqui no botão de começar e aqui ó já tá quase finalizando a meta provavelmente eles vão atualizar a próxima meta aí eu já tá ali em 34 por cento pode ser que na hora que você esteja assistindo esse vídeo aqui já tá ali em 40 50 60 porcento tá aqui pessoal a gente a gente tem um ranking a gente pode clicar aqui para poder tá vendo o ranking eu não sei se vai ter alguma premiação porém também parece que o botão não tá funcionando eu vou fechar o aplicativo e abrir de novo para ver se vai funcionar ele tá dando uma falha eu carregar banner aqui e não tá funcionando o botão do ranking mas não tem problema não aqui eles estão falando agora temos uma conta no Instagram para vocês acompanhar os ganhos as novidades então vocês podem clicar no botão ali para poder entrar e para você assistir os anúncios é aqui ó aonde tá dando essa falha no banner aqui tá vendo ó tem um botão aqui aqui atrás você vai clicar e vai assistir o anúncio aí vamos ver se ele vai funcionar bonitinho tá vendo tá dando uma falha eu carregar o banner não sei porquê gente eu fico indignado é eu gravar os vídeos aqui para vocês eu começar a gravar os aplicativos começa a bugar né vai entender aqui você pode mudar o tema né você pode colocar aqui é claro né o tema Claro o tema mais escuro mas vocês entenderam né galera quando você assistir o anúncio aqui ó é a quantidade de vídeos que já foram assistidos no global então já foi para você assistir 19.184 anúncios você no caso eu assistir nenhum que eu acabei de baixar o aplicativo beleza e para sacar você vai clicar lá naquele botão lá em cima no canto superior direito e aqui o aplicativo já tá falando ó o sistema de pagamento funciona da seguinte maneira você vai receber uma porcentagem da meta atingida de acordo com a quantidade de anúncios que você visualizar então ele explica de novo o que eu li para vocês lá no começo depois de atingir a meta vamos esperar a sua plataforma de anúncio liberar o pagamento né e isso daqui pode levar até 30 dias mas normalmente o pagamento é liberado em sete dias após a liberação do pagamento você vai receber o valor da recompensa da sua contribuição e para cadastrar a chave pics você vai clicar aqui no botão adicionar a conta para receber seleciona aqui se é e-mail telefone CPF CNPJ ou chave aleatória digita a chave pics e salva ali a sua forma de pagamento parece que o aplicativo tá dando problema aqui na questão de exibir anúncio eles podem estar atualizando alguma coisa ou tá bugado não sei mas se você gostou da ideia se você quiser fazer o download aí testar para ver se tá funcionando bonitinho vou tá deixando o link dele para download aí no comentário fixado beleza vamos lá agora para o segundo aplicativo que esse daqui tá funcionando bonitinho você vai ganhar ponto por cada minuto jogado ou seja você vai ganhar dinheiro por cada minuto jogado nesse aplicativo e você não tem que ficar baixando jogos é só fazer o que eu vou te mostrar agora aqui estamos pessoal no aplicativo você pode estar utilizando ele através do seu navegador navegador também se você não quiser fazer o download do aplicativo principal mas quando você entrar aqui no navegador né você vai clicar ali nesse nesse negocinho aqui ó nesses risquinhos que estão aqui do lado e aqui você vai clicar no botãozinho para poder entrar tá vendo aqui o usuário convidado faça o login ou cadastro e aqui você vai entrar com o Facebook ou com o Gmail eu vou criar minha conta com Gmail que é muito mais seguro então vou clicar no botão vermelho e pronto já criei a conta tal vou até clicar aqui para vocês poderem ver meu nome tá ali bonitinho e aqui é o seguinte galera a gente tem várias funções para a gente tá utilizando a gente pode estar respondendo pesquisa tá só clicar em mais pesquisas enquanto tá carregando aqui quero mostrar para vocês esta prova de pagamento aqui de mais de nove mil reais se você quiser conhecer o aplicativo Qual é o jogo é esse daqui tá e tem uma estratégia por trás que você pode estar ganhando dinheiro todos os dias vou deixar o link de um vídeo completo aqui no vídeo tem um comentário fixado é o primeiro link só você clicar assistir o vídeo onde eu ensino a estratégia que eu uso para ganhar mais de 200 reais por dia neste aplicativo que me pagou mais de nove mil reais beleza vai lá e assistir aqui galera ele tá carregando o aplicativo para a gente poder tá fazendo o download deixa eu ver se é isso mesmo eu acho que é isso mesmo vamos clicar aqui para instalar e aqui é o seguinte não dá para usar pelo navegador vai ter que baixar o aplicativo aqui tá então me equivoquei já tô me corrigindo aqui então faz o download do aplicativo para cadastrar através do navegador tá então você cadastra depois você faz o download e pronto agora se a gente tá dentro do aplicativo e que que você vai ter que fazer o login com o mesmo e-mail que você criou a conta lá no site tá não pode ser e-mail diferente então aqui a gente tem várias opções de tá ganhando ponto né pessoal e ganhando dinheiro só que algumas aqui não estão funcionando vou mostrar para vocês quais que estão funcionando bonitinho Ok aqui embaixo a gente tem a opção de assistir vídeos então você pode vir aqui embaixo o vídeo offers e aí você vai estar assistindo o anúncio e vai tá ganhando ponto eu não sei se vocês viram aqui mas a gente tem 50 pontos ali a gente ganhou 50 pontos no cadastro então vou tá assistindo um vídeo Zinho aqui rapidinho vamos ver quantos pontos a gente vai ganhar então aqui ó com escreditadas né E aqui você tem que esperar agora 300 segundos para poder assistir de novo porém é ilimitado deixa eu ver que o é colocar as coisas foi adicionada mas não adicionou nada a ganhamos um ponto nome chari um ponto beleza aqui em cima galera a gente tem duas opções a cashback e travel delas essas duas funções aqui não vai funcionar para a gente tá então nem precisa ficar abrindo porque é para galera que mora fora então aqui para gente não funciona a gente tem aqui o survey né que vocês podem estar utilizando são empresas onde você vai estar respondendo pesquisa aqui por exemplo a bit labs né se você gosta de aplicativos de responder pesquisa você pode estar respondendo nesse aqui para poder estar ganhando o ponto também tá vendo ali ó a gente vai responder pesquisa de dois minutos vai ganhar 375 pontos e por aí vai não tem segredo então tem várias empresas para você responder pesquisa e em cima que a gente tem o sign up offers Beleza que vocês podem estar clicando aí também e tem outras empresas aqui porém um pouquinho diferente vamos abrir aqui a adjinha que a mais famosa aí do mercado e aqui você precisa fazer o download de alguns aplicativos e alguns jogos mas calma essa não é a principal forma de ganhar. Aqui né se você gosta né se você quer pontuar rápido tem que fazer o download aqui de alguns aplicativos daquelas empresas que eu mostrei ali Beleza então voltando aqui a gente tem várias outras opções aqui em cima Quais são as que a gente vai utilizar primeiro aqui embaixo indique ganho se você quiser indicar para os seus amigos você pode estar ganhando aí 25 pontos por cada indicação pelo menos é o que eu tô entendendo aqui beleza voltando aqui para a tela inicial a gente vai clicar ali em pro games Beleza mas aqui se vocês quiserem ver as outras funções vocês podem tá eu vou mostrar aqui aqui para vocês os jogos ó cliquei aqui em pro games ele vai estar carregando alguns joguinhos aqui tá E aí a gente vai dar o play aqui ó vamos dar o play nesse deixa eu ver aqui aqui ó galinha que que é isso vamos ver isso aqui ó você vai abrir aí o joguinho Beleza e aí como eu falei a cada minuto jogado você vai ganhar ponto E aí ele carregou o joguinho tá vendo aqui ó no meu navegador não precisei fazer o download de nada só que o jogo ele acabou virando a tela do meu celular aqui galera e eu quero mostrar para vocês aqui isso aqui é uma barrinha de progresso como eu fechei o jogo antes de dar um minuto ele não vai contabilizar a pontuação e eu queria mostrar isso para vocês então assim você tem que ficar um minuto lá para poder tá ganhando o ponto Beleza é só deixar o joguinho aberto é quando deu um minuto você sai volta aqui para a tela principal do aplicativo que essa barrinha vai ter completado e você já vai ter ganhado a pontuação se você quiser continuar o jogo de onde você parou clique em continue game se você quiser jogar outro joguinho você clica ali em existe game qual o meu conselho que eu jogador joga por um minuto sai do joguinho abre outro joguinho para você conseguir pontuar mais rápido pode ser que bug aqui algum joguinho você não conseguiu ficar ganhando pontos toda hora então ele tem aquela opção do pro games tem essa outra opção aqui também que tem outros jogos você pode estar jogando qualquer um deles que funciona da mesma forma para sacar você vai vir aqui no terceiro botãozinho a gente tem um símbolo do dinheiro saque menino galera 2 dólares com 3 mil pontos apenas não é uma pontuação alta é bem fácil de pontuar nesse joguinho aqui vocês vão ver Beleza depois você pode estar sacando também cinco dólares com 7.500 pontos então se você gostou desse aplicativo ou do primeiro que só tem que assistir vídeo né por mais que ele tá bugado só tem que assistir vídeo né se quiser fazer o download dos dois vou tá deixando os links aqui no comentário fixado é só você clicar onde está escrito baixo o pp1 ou baixo o pp2 vai ter um link na frente você clica você vai lá para o meu site encontra esse botãozinho aqui ó clica nele e faz o download dos aplicativos que eu mostrei para você neste vídeo aqui fechou e agora eu tô deixando salvo da galera que chega cedo no canal para ganhar salvo tem que se inscrever tem que ser das primeiras pessoas a comentar Beleza se você não gostou dos aplicativos se você não quer ganhar dinheiro não tem problema não precisa fazer o download e se você baixar qualquer um dos dois e conseguir receber volta aqui nesse vídeo por favor comenta assim galera só aqui do aplicativo dois e recebi saquei do aplicativo um recebi se não receber pode falar também não tem problema pessoal saquei do aplicativo dois tem 15 dias e até hoje eu não recebi é só voltar aqui comentar para galera ver se o aplicativo tá pagando ou não belezinha vou tá deixando também o nome dos dois aplicativos aqui caso você queira pesquisar direto na Play Store mas os links para download estão aqui no comentário fixado fica muito mais fácil é só clicar com faz download não precisa ficar pesquisando o nome até se achar o ícone clica aí que você se dá bem Beleza tá isso vou ficando por aqui vou deixar dois vídeos aqui para você assistir com seus aplicativos e ganhar dinheiro com eles todos os dias eu tô indo até agora nessa grande beijo grande abraço eu te vejo no próximo vídeo desse canal lindo maravilhoso